Beleza, pessoal? Vou fazer um vídeo agora explicando para vocês um pouco sobre tanque de moto no trabalho de martelinho de ouro. É uma dúvida muito comum das pessoas perguntarem se o trabalho de martelinho também é eficiente em tanque de moto. Lógico, o trabalho de martelinho, eu preciso de duas possibilidades para trabalhar. Ou eu encontro um caminho para entrar com a alavanca e levantar, ou eu puxo através de cola. No tanque de moto eu tenho essas duas possibilidades. Nesse caso aqui é um tanque, um cliente trouxe o tanque já fora da moto para a gente fazer. Um amassadinho na parte superior, um amassado leve, provavelmente vou fazer ele na cola e finalizar na alavanca. E aqui outros dois amassadinhos, também bem leve, lembra aí uma batidinha de pedra, né? E qual é o caminho que eu vou utilizar aqui para fazer esse trabalho? Primeiro passo, verificar se a parte superior do bocal me permite entrar com uma ferramenta. Nesse caso ele tem uma tela e essa tela não me permite fazer o trabalho. Eu vou mostrar um outro tanque que tem essa mesma possibilidade, mas já um pouco melhor. Aqui também é um tanque de CG, só que nesse caso ela não tem aquela tela que impede o caminho da alavanca. Então aqui me permitiria fazer um trabalho sem remover o tanque da moto. Porém aqui existe um risco. Lá dentro tem uma boia, então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu entrar com uma alavanca. Se eu entrar com uma alavanca lá dentro desse tanque, para fazer um trabalho, eu tenho que tomar muito cuidado. Essas seriam as alavancas que nós iríamos trabalhar, alavancas mais dobradas que me permitem chegar na parte onde eu quero. Só que o tanque também tem um outro tipo de acesso, pela parte inferior. Nesse caso eu optei por fazer por essa região. Eu vou remover a boia, aqui é uma chave 10. São quatro parafusos de fixação. E eu crio uma outra possibilidade de acesso. Só que o melhor de eu remover a boia, é que eu não corro o risco de pegar ela com a alavanca. Se eu entrar por cima, corre um risco de eu resolver um problema e criar outro. O que não é legal. Vai gerar um constrangimento aí com o cliente. Imagina que você fez uma amassada do tanque da moto e o marcador de combustível para de funcionar porque você estragou a boia. Então você vai ter aí um conflito com o cliente e um custo aí para reparar o estrago feito. A boia é simples, quatro parafusos. Normalmente elas são muito parecidas. Removi. Então dá para perceber que é um sistema bem frágil. Quando eu entro com a alavanca por lá, se eu pegar essa boia aqui e criar algum tipo de defeito, ela vai parar de funcionar. Então nesse caso aqui eu removi a boia e agora me permite, através de ajuda, agora eu precisaria da ajuda de mais alguma pessoa, para fazer esses efeitos aqui que tem no tanque. Tá certo pessoal? Nesse caso aqui era só uma dica de como montar e desmontar. Agora na sequência nós vamos fazer um outro vídeo de como é que eu vou trabalhar dentro desse tanque para desamassar. Beleza pessoal? Obrigado aí para quem está acompanhando nossos vídeos. Continue curtindo e quem quiser se inscrever no canal, a gente agradece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho